Fala galera do Jangada Atômica, tudo bem com vocês? Renato Chimenez de volta pra gente aí fazer um pré-jogo de River Plate e Fortaleza. O que a gente pode esperar dessa partida? Qual a expectativa? A torcida foi até Buenos Aires pra invadir e eu vou falar sobre isso agora. Primeiro eu quero começar falando diretamente do jogo. O Juan Pablo Voivoda aí tá com a ideia de pontuar na Argentina, e a ideia não pode ser diferente. Temos que pontuar na Argentina, é muito importante, pra conseguirmos uma possível classificação às oitavas de final, ou quem sabe ficar em terceiro lugar pra conseguir ir pra sul-americana. O Fortaleza vai ter um jogo muito difícil, muito complicado, isso é totalmente verdade, o River Plate vai tá com a casa cheia. Talvez aí tirando os brasileiros, é o time mais forte dessa Libertadores da América, e a gente tem que buscar vencer sim. A gente não chegou até onde chegou pra viver experiências, pra ficar só no, uau, estamos no Monumental, vamos jogar contra o River, e o resultado, o que menos importar. No jogo de estreia contra o Colo-Colo, o time tentou, o time não pipocou, mas o emocional ficou muito evidente. E claro que atrapalhou o time no jogo contra o Colo-Colo, mas agora a euforia já passou, agora que a gente tá mais calmo, o Vulcão já entrou em erupção, tudo se acalmou, agora é concentração pra vencer o River Plate. Porque todo mundo já tá esperando uma derrota, então qualquer resultado, fora uma derrota, que a gente venha conseguir, a gente vai entrar em manchete, vai virar notícia, principalmente se vencer. Temos que buscar vencer o River Plate. O Movoivoda tem uma estratégia de jogo, é um técnico muito inteligente, que não gosta de perder, nem de patar, gosta de vencer todos os jogos possíveis, e isso é o que nos dá esperança. E é hora de usar a experiência do Romero, a boa fase do Kaiser, o bom último momento do Pikachu, a velocidade do Moisés, é hora de botar essa galera força máxima pra tentar fazer alguma coisa contra o River Plate. Não quero nem falar muito de defesa, porque senão eu vou acabar sendo muito longânimo, mas o ataque tem que ser primordial nesse jogo, porque o River vai atacar. Se a gente tomar o gol, o ataque tem que tá bem, pra poder fazer gol, tentar empatar ou quem sabe virar esse jogo. Enfim, é um jogo histórico, é um jogo grande, a torcida invadiu o Buenos Aires, a torcida do Fortaleza invadiu o Buenos Aires, isso é ótimo, assim como fez contra o Independiente na Sul-Americana. Todos os ingressos vendidos, 70 mil pessoas, 2.400 ingressos foram disponibilizados pros torcedores do Fortaleza, e tá na hora de ir pra cima, tá na hora de fazer mais história. Não só viver uma experiência de Libertadores, de fazer história na Libertadores, de ser algo comum na nossa história, é o primeiro passo de muitos que virão, Deus permita que sim, tá? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, o placar, se quiser me cornetar, enfim, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo do Janga da Tô, tá bom? Eu fico por aqui e volto em breve com mais opiniões sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!